Posta de bola, aciona o Charuto, bela rolada, Leandro voltou pra ele! Gol! Charuto! Que jogada bem trabalhada, com muita tranquilidade, com a calma, a serenidade, uma equipe experiente. Charuto rolou na medida, Leandro Lino poderia ter finalizado, não foi egoísta, a visão de jogo devolveu e disse, faz Charuto! Ele fez, 1x0 Sorocaba, de volta em Votorantim, olha o toque de cabeça! Gol! Biel! O Biel entrou pra mandar pro gol! O toque de cabeça na cobrança de escanteio! Tenta botar uma energia extra na sua equipe, vinha crescendo nessa primeira etapa e consegue o empate! Ameaça o chute da sua quadra, escorou! Gol! Alisson! Alisson tava participando bastante, o pivôzão, e apareceu no lugar certo, na hora certa! Trabalho facilitado, Johnny! Depois de grande jogada, grande defesa, agora ele bateu lá pra frente, o desvio, a bola amortecida, e sobrou fácil, fácil pro Alisson, olha a vibração do Johnny! Jogo rápido, com muitas possibilidades, duas equipes buscando o ataque, como destacou o Marcelão desde o comecinho do primeiro tempo! Aí o Johnny, Leandro Limo, parece o Leozinho, Leandro, tenta deslocar a marcação, belo passe, Leozinho cara a cara! Gol! Do Sorocaba! Pode comemorar, galera, do Sorocaba! Porque tem o talento de Leozinho! A bola bate na trave, tirou bem do paredão André Deco, e que passe, que assistência! Comece a mais uma vez do Leandro Lino! O cara tá demais, o Leandro Lino! Que finalização do Leozinho! E o Carlão! Trabalha com o Jabá de linha, Carlão! Gol! Carlão! Tá aí o Capita! Soltando o pé! Funciona, né? A estratégia! Time aberto, descuidaram do Carlão! Ele mandou com um biquinho no canto! Não deu pro Johnny! Pelo gol, confiança na finalização! Colocou bem demais aí o Carlão! Do Maranhão! Aí vem o chute! Gol! Zequinha! Empata em Cascavel! Tá aí o Papai Zequinha com a dedicatória, bateu de bico, o Johnny ficou de braços abertos, Cruz, não acreditou na liberdade que teve, bela jogada do Zequinha! Criou o espaço, ele mesmo finalizou! 3x3, tudo igual, Marcelo! 3x3!